Fala vizinhos, boa noite, tudo bem? Hoje dia 24 do 5, às 20 horas e 3 minutos. Tô trazendo pra vocês a movimentação da Shailink, o preço da Shailink no dia de hoje. Vejam que gráfico bonito que tá no gráfico diário. Gente, a Shailink, ela vem mostrando sua força. Vejam que aqui no gráfico diário, o que que ela fez? Ontem ela bateu esse martelaço aqui, ainda falei pra vocês, ela deixou um martelo, sinal, né, um sinalzinho aqui de força, ok? O mercado rejeitou, ela bateu continência na mediana do canal de Ketner. As três linhas do canal de Ketner tá embocada pra cima, as duas linhas de cima do canal de Ketner já tá dentro da Noventimoku. A Link tá navegando por cima do canal de Ketner, tá tentando romper a linha superior da Noventimoku. Por um momento, no dia de hoje, ela rompeu, buscou a sua máxima em 17 dólares e 79 centavos. Vejam que ela tá numa congestão que tá também batendo justamente na média móvel, mas ela tá um pouco pra cima dessa média móvel e quem tá segurando tá aqui. Tem esses dois, Kendo também, essas duas velas, que fica na história, né, fica no mercado. Então, ele tá lembrando que tentou transpassar a segunda, a terceira. Normalmente, é factível que a partir da quarta tentativa, ela passa, ok? No RS estocástico de 0 a 100, tá em 79, tem fôlego. A Link tá numa movimentação muito boa, tá muito interessante, muito agressivo o gráfico da Link, ok? Veja que ela ficou navegando por cima do gráfico de 4 horas, desceu, bateu a continência. Bateu aqui na nuvem de Shimoku, ó, e na inferior do canal de Keltner, rapidamente embocou pra cima e tá batendo lá no canal de Keltner, lá em cima, ok? No gráfico de 4 horas. Tá tentando subir de qualquer jeito. A Link, a força compradora, tá boa, tá boa. Se a gente olhar no RS estocástico de 0 a 100, tá em 70. Vamos ver aqui no gráfico semanal a Shailink. Galera, tá dando um mega show. Esse pump dela da semana passada saiu da linha de baixo, né? Vamos falar, ó, o cara que comprou lá a Link, aqui, galera, olha isso. Vamos pôr aqui, né? Caso ele tenha vendido aqui no topo, 30%, tá? Vamos falar que o cidadão resolva vender agora, 27%. Gente, lucro no bolso, mas olha que movimentação bonita da Shailink, que ela fez semana passada. Essa semana deu uma segurada por causa do mercado, mas acredito que no RS estocástico tá deitado de 0 a 100 a 23, tem fôlego pra subir. Crítica próxima pernada, porque ela pegou também essa congestão, tá, gente? Então ela pegou essa congestão, fica na história do mercado aí, mas a Link, quando ela bater, ela vai buscar essa congestão aqui, ó. Nessa faixa de 18 dólares, 19 dólares, pode ser que ela dê uma arrancadinha pra cima do canal de queda dessa linha aqui, ó. Batendo em 19 dólares, de repente uns 20 dólares, deu uma recuadinha, tá? Vamos ver como que vai ser o mercado aí, essa força de compra da Shailink, ok? O DXY caiu hoje, a Link foi uma das que respondeu bem com essa caída do dólar, do DXY, ok? Isso é muito interessante. Galera, foi aprovado o ETF de Ethereum nos Estados Unidos, já tinha sido aprovado em Hong Kong. Foi aprovado no dia de ontem. Quando começar a entrar esse dinheiro institucional, que a galera tira da bolsa, que deixa de investir um pouquinho na bolsa pra comprar ETF de Bitcoin, ETF de Ethereum que acabou de sair, a Ethereum, o que ela vai fazer? Ela vai puxar as moedas que estão pra baixo dela. Quem é? Link, Solana, que são as que estão mais próximas. Link, Solana, Polkadot, Ada Cardano, BNB, essas moedinhas, elas vão subir, galera, elas vão subir, tá bom? Então, é bom ficar atento, né? Não é recomendação de compra, cada um faz a sua análise, mas a gente traz análise gráfica pra vocês aqui de sinais do mercado. Isso aqui é estudo de análise gráfica. Veja que ela fez aqui uma alça, xícara alça, né? Repetiu aqui, veja que interessante nessa altura, né? Ela fez xícara alça, bateu aqui, voltou, ok? Desceu, mercado deu uma refugada, acredito que a Chalink vai vir buscar, ou ela vai buscar essa congestão de 30 dólares, de 29, porque aqui a congestão tá muito forte, né? Na história do mercado da Link, ok? Então, muito provável que ela vai buscar a casa dos 30 dólares aí, pelo menos, tá? Pelo menos 30 dólares a Chalink vai buscar. Isso é, se ela não passar com força e buscar 33, 34 dólares. E aí ela faz aí, ela pode sim, tá? Ela pode, ou ela vai fazer, galera, ou ela vai fazer essa, esse desenho de xícara, ok? E depois vai catapultar. Ou ela vai vir aqui, ó, nessa altura aqui, ó. Vou fazer um desenho aqui, mas... Tá? Olha só. E vai pra cima. Então, muito provável que ela vai fazer um desses dois sinais. Eu acredito que o preço da Chalink, nessa pernada, vai ficar entre 29 dólares e os 33, 34 dólares. Ela pode tanto superar, ficar nessa região, quanto ela tentar buscar essa de cima e dar uma refogadinha que é absolutamente normal do mercado. Mas a Link tá mostrando uma força muito bonita. O seu gráfico tá bonito e é bom ficar de olho. Fica o nosso registro. Se inscreve no canal, ajuda a gente aí. Deixa o seu like. E forte abraço. Vamos pro próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.